Quem é que você acha que tem mais destaque? É o melhor sempre, aquele cara que é o mais poderoso naquilo que ele faz? Ou é o que faz mais rápido? Você provavelmente já viu gente na internet que não tem tanto conhecimento quanto você. Ou você conhece pessoas que são incríveis, mas não estão fazendo sucesso, enquanto outros que conseguiram apenas como iniciativa e pouco conhecimento ganhar um mercado muito grande? Então, por que isso acontece? Porque não é necessariamente o melhor no assunto que faz mais sucesso, que tem mais destaque. Mas é o mais rápido na ação. Eu conheço um monte de gente que tem ideias brilhantes, gente incrível em criar projetos, em movimentar pessoas, em trocar informações. Mas na hora da execução, ele não consegue colocar em prática. Enquanto tem pessoas que pegam o simples, o básico, vão pra ação e elas conseguem mais destaque. Você já viu gente falar assim, poxa, fulano colocou isso no ar, mas a ideia era minha. Eu tive essa ideia antes que todo mundo. Pois é. Mas a iniciativa, quem foi lá, fez, aconteceu, foi essa outra pessoa. Quando a gente fala de mercado digital, isso torna ainda mais realidade, tá bom? Então, não fique esperando o mundo perfeito acontecer pra você colocar seus projetos em prática. Não fique esperando o momento perfeito, segundo a tua visão, porque ele não vai chegar. Simplesmente faça. Comece a fazer, faça o seu melhor agora, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, ok? A gente coloca muito no mercado digital que feito é melhor que perfeito. Desde que seja bem feito, né? Mas é melhor você ir pra ação do que você ficar esperando o momento ideal. Geralmente, quem é mais rápido tem mais destaque. E os outros que chegam depois ficam ali numa segunda linha brigando por um mercado. Já reparou nisso? Então, o que você tá esperando? Bora pra ação! E se você gostou desse episódio, dá um like, compartilha e ajuda esse canal aqui a crescer pra gente levar muito mais conteúdo pra você. Um beijo e eu te vejo amanhã em mais um episódio. Tchau, tchau, tchau.